Se tivesse lugar para o ônibus, aqui é lugar para ver o ruta, daí largava o povo aí, o povo rodava, dá para a hora de ir. Não dá o ruta aqui, não dá para a hora, não dá para a hora, não dá para a hora de ir. Ferro Santa Lúcia, em Santiago.